Fala galera rádio 100% jogos de Sinuca Luciano de Jopessoa versus Eduardo Pernambuquinho Grande final do super torneio de jogo de bolinho de quinta-feira Aqui em Votorantim, São Paulo Quem faz três vitórias primeiro será o grande campeão Ali do outro lado, meu amigo Vagnão também cobrindo o super jogão Abraço aí para os seguidores do canal do Vagnão Tamo junto e misturado Primeiro lugar leva o 800, o segundo 200 É a grande final, pessoal Jogo de bolinho de quinta-feira Aqui em Votorantim, São Paulo Dia 5 de setembro de 2019 Abração a todos os seguidores Aqui do nosso canal Rádio 100% Jogos de Sinuca Sempre se juntando e se misturando nos mega-eventos de Sinuca em todo o Brasil Os dois não fizeram acordo nenhum Quem ganhar leva 800, o vice 300 Por favor, vai ser o زito do chão E aí Eu seiательно O seninho É... 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 Olha a tacada que deu Pernambuquinho pra cima Do Luciano Caiu a bola Só que passou ali demais A branca viu Olha a batida Caiu na sorte A bola do Pernambuquinho Está num dia De muita sorte Pernambuquinho Que acidente Foi esse pessoal Se lamentou muito ali O Luciano de João Pessoa Cobar de São Paulo ali Recolhendo as fichas da mesa de sinuca Que mocha Ah, mas uma Que mocha Que mocha É A galera É a grande final 1 a 0 Eduardo Pernambuquinho pra cima Do Luciano de João Pessoa Ótima Matada de bola ali Do Luciano que vai tentar empatar No jogo 1 a 1 no placar Luciano de João Pessoa Pra cima do Pernambuquinho Abração pra galera da Rádio Mais Top do Brasil De Paraíba João Pessoa Matou a bola Luciano Não sei se matou Querendo Olha a branca Vem suave Quase Caiu ali na caçapa A branca Do Luciano E parece que deixou de bico O Pernambuquinho Vamos olhar Acho que não Olha a tacada que deu Pernambuquinho É Vai pegar Maci Vai pegar Maci Ali a bola Luciano 2 a 1 Luciano de João Pessoa Tie break Pra Luciano De João Pessoa Match point 2 a 1 Luciano Caiu A bola do Pernambuquinho Mais outra sorte No jogo ali Pernambuquinho Olha O Luciano Pra cima Do Pernambuquinho Pernambuquinho Tem que vencer Essa partida E a outra Pra ser campeão Se o Luciano Vencer essa partida Já é o campeão Olha a tacada Que deu Luciano Não sei se passou Tem que ser graxa Demais Olha a tacada Que deu o Pernambuquinho Ficou na boca Se o Luciano Matar Será o campeão E ameaçou Jogar ali Com o taco Na cabeça O Luciano Luciano Teve aí No ano passado No programa Da Eliana Matando a bola Com o taco Na cabeça Se matar Será o campeão 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 E o Luciano E o Luciano Vai tentar Matar a bola Ali Com o taco Na cabeça Será que mata Ele falou Que matava Com a cabeça A bola Vai tentar Repetir O feito Ali Da apresentação Dele No programa Da Eliana Um taco Na cabeça Será Meu pai De céu Esse Luciano Uma pronta É difícil Mas valeu Garoto Valeu pela tentativa Luciano Campeão Do torneio De bolinha Em cima Do Pernambuquinho Setembro De 2019 Aqui em Votorantim Rádio 100% Jogos De Sinuca Juntos E misturados Nos mega eventos De Sinuca Em todo o Brasil Valeu Vagnão De Araraquara Tamo junto Se inscreve No canal Valeu Tamo junto Garoto